NAMAMI THAMVAN THARIMA DI DEVAM SHRI GURU PYUNA MAH HARI YON Bom, então, bem-vindos, bem-vinda. E hoje nós vamos fazer a revisão de um dos assuntos que eu considero um dos mais importantes nesse módulo 1, que vai além da descrição dessa bioenergia que é o Vata e detalha um pouco esses campos, essas áreas de atuação do Vata, que o Namastê gosta de chamar de setores de Vata, que eu acho uma denominação bem interessante. Eu aprendi com o doutor Ruguet antes, e vários autores falam como sub- sub-setores ou sub-vata, sub-energias do Vata. Mas eu acho mais interessante a gente falar como setores, como áreas de atuação, porque aí a gente percebe que, na verdade, eles todos, eles são o Vata. O Vata se compõe por essas cinco áreas de atuação. Então, eu acho mais, dá uma ideia mais adequada. E algumas coisas que a gente já viu, então, e por que é tão importante isso, né? O Vata, como a gente já sabe, dentre as bioenergias Vata, Pita e Kafa, Vata, ele é um regente de todos eles. Então, assim, quase todos os distúrbios, quase todos os problemas vão envolver, de alguma forma, alguma perturbação de Vata. Então, é muito importante a gente ter um conhecimento muito claro do que é o Vata. E não um conhecimento raso, né? Aquele conhecimento de internet. Ah, como tratar a Vata? Ah, faz isso, isso e aquilo. Como se fosse tudo igual, né? E não faz o menor sentido. A grande beleza do Ayurveda é exatamente conseguir ver essas especificidades, né? De que cada pessoa é única, depende de onde ela está, o clima, a estação do ano, enfim, são vários os fatores. Então, não é simplesmente a gente ver, ah, tem problema no Vata, faz isso. Não, a gente precisa ver os detalhes do que está acontecendo. Dos atributos do Vata, e isso vai ser, vocês já viram um pouco e vão detalhar bem mais isso no módulo 2. Mas no módulo 1, aqui, o foco é entender o Vata de uma forma geral e entender esses setores. Então, esse que é o detalhe que a gente vai trazer hoje. Nas aulas, o Tiago, ele já detalhou bastante. Eu estava revendo até a aula para a gente, para ver o que ia trazer, enfim, como fazer essa síntese. Mas na aula, ele focou bastante da gente observar onde que está o pulso energético do Vata em cada momento. Nesses cinco setores, aonde que ele está pulsando a cada momento para a gente poder ir a favor desse prana, né? Ir a favor do ciclo vital. Então, a gente trouxe vários exemplos, né? E aí, cada um foi trazendo coisas da sua vida. Então, por exemplo, em viagem. E aí, o meu Viana fica meio doido. Muita aceleração e tal. O que eu faço? Então, a gente viu várias coisas, né? Acho que foi o Jimmy que trouxe também uma questão de muita permeabilidade ao plano, às energias do ambiente. Como trabalhar isso? Aí, a gente viu, o Tiago também deu exemplos. Ah, se você está fazendo exercício, vai fazer exercício, dá vontade de fazer cocô? Qual o pulso que está ali? A pana está chamando. Então, vai lá, ouve a pana. Então, muito essa sensibilidade da gente observar no dia a dia. Mas na aula, muitas vezes, o Tiago, ele foca, o que é muito legal, né? Ele foca na conversa com a turma, em ver os detalhes de cada um, como cada um está entendendo e tal. E não passa, às vezes, por todo o material básico, porque são muitos os vídeos, né, gente? A lista de vídeos é enorme. E os materiais também, os artigos, são vários. Então, para esse tema dos panchavaios, eu acho que tinha quase 40 vídeos e mais uns 15 artigos. Que vale muito a pena, assim, tem excelentes vídeos e os artigos estão muito bons, assim. Uma seleção, realmente, de artigos acadêmicos, de muito boa qualidade. Mas, é claro que é difícil de ver todos eles, né? Então, o que eu fiz para ajudar aí, né? Então, eu fiz esse trabalho de passar por todos os vídeos, de passar pela sessão, de ler os artigos e fazer uma super síntese aqui do que a gente viu. E aí, ver se ainda tem alguma dúvida, como é que vocês entenderam, enfim. E fiz também o trabalho de fazer uma síntese gráfica, que eu gosto muito de fazer essas sínteses de forma gráfica. Para mim, me ajuda bastante. Eu sou a pessoa de sistematizar o conteúdo, de organizar planilha, de organizar, enfim, classificar, colocar, né? De forma visual. Então, eu faço muito esse trabalho. Aí, a Aratna me pediu para fazer. Então, eu fiz esse esforço, assim, de fazer mais no sentido de mapas mentais, enfim, muito desenhado. E aí, a gente vai conversar sobre cada um. Depois, eu vou passar esse material para vocês também. E também, se tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu não saiba, a gente não saiba, a gente também depois pergunta para o Tiago e para a Aratna e depois eu esclareço com eles. Mas, a princípio... E é legal que o grupo também, você já tem muita experiência, né? Então, a gente fica muito numa troca mesmo. Porque você já tem várias bagagens também de outros estudos e aí sai um debate bem interessante. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Tchau, tchau, tchau.